Salve turma do RIS67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Bora gravar essa baita aqui F1097 HSD Essa foi vendida já, tá turma? Então, tá indo embora Tá indo embora pra Joinville E ela ficou linda demais Tchau Bora andar nessa baita? Vamos lá? Agora é a hora, prepara Vamos chegar o couro nela Milona XLT com HSD Mais uma vendida pra V8VI Pela V8 Veículos, né? Essa aqui vai pra Joinville E vamos gravar ela Linda essa caminhonete, cara Gostosa de dirigir Tá bem macia Vamos lá Vamos lá Ela tá com o escape original Então ela não tá com aquele O escape tá lá atrás Ela tá bem de boa Tá bem com o barulhinho normal ali, sabe? Nada de demais Cabinete gostosa de dirigir Cabinete gostosa de dirigir Cambiar Boa demais Achei que esse pneu seria mais barulhento Cravo dão, né? Pneu Pneu mudizão Achei que só Achei que elega Enquanto Já Achei que eleence Esse é o barulho dela A CIDADE NO BRASIL Não é uma caminhonete manca Tá originalzinha Muito gostoso de bater marcha nela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela desenvolve bem Confortabilíssima Ô meu amigão É doido, né? Ela é muito confortável A suspensão dessas caminhonetes É basicamente a mesma Basicamente não é a mesma Mudou o motor, né? Do 229, do X10 ali Né? Desculpa Do 229 não É, do 229 É, do MWM229, né? Que depois veio Turbinada O X10 também Né? É, mas assim A suspensão não muda Dessas três versões de motores, tá? Não é basicamente a mesma coisa Então a caminhonete é muito confortável Gostosa de bater marcha nela Macia, rapaz Vamos pegar uma subidinha nela aqui Vamos ver se a gente Segundinha, tá? Ó Ela não é uma caminhonete Que vai Ganhando, tá? Mas ela também não perde Numa subida, um exemplo Aqui ela já desenvolve mais Vamos ver se Vamos lá. E vamos entregar a baita e bora partir pra outro vídeo, tá turma? Inclusive vim com ela rodando com placa, agora que vi. Por isso que eu não coloco a placa, eu esqueço e venho rodando. Fica aqui ó, fica aqui que eu vou sair. E aí Turma, então é isso. Bora pro próximo vídeo. Aquele abraço